Então, olha lá, turma, olha aqui, ó. Então, hoje é dia 18, quarta-feira, a gente já fez esse exercício, faltou só o finalzinho, né, Malu? Lembra? Mas vamos repetir de novo aqui, de uma maneira mais sintética, vai resumindo, tá? Então, livro 4, capítulo 13, lei da velocidade. Como é que mexe com isso? Gente, uma reação química, ela depende de quem está reagindo. Como ela é uma reação, ó, irreversível, que não volta, depende só dos reagentes, certo? Então, a lei da velocidade, ela é descrita para os reagentes. Então, como é que ela é descrita? Olha aqui, então, é assim, velocidade igual K, sem ficar uma constante de proporção, constante. Velocidade igual K, ó, ação, mol por litro de ação elevado ao coeficiente de x, tá bom? Vezes, ó, mol por litro de b, elevado ao coeficiente de y, aqui é mais, aqui fica vezes. Quem lembra o porquê da matemática? Porque adição, olha aqui, adição tem a ver com multiplicação, e multiplicação tem a ver com adição, percebeu? Gente, eu não gosto da matemática, vou falar de novo, ó, aqui é mais a equação, porque fica vezes aqui. E cuidado para não errar, porque adição tem a ver com vezes, adição tem a ver com multiplicação, percebeu? Se fosse uma divisão, teria a ver com subtração, ou vice-versa, tá certo? São propriedades logarítmicas, e vai vir PH depois, você já viu logaritmo de matemática, fica o mal no carro. Meninos, a hora que eu estou no slide é essa, ó, olha a equação, olha aqui, a reação é 2A mais 3B, perceberam? Perceberam? Gente, olha aqui, se não fosse dada essa tabela aqui, ó, com os valores experimentais, se não fosse dada, se não fosse dada, era só você copiar esse 2 e esse 3, porque a velocidade é assim, ó, velocidade igual a cá, olha aqui, A elevado a X, que é o coeficiente, vezes, Pzão elevado ao coeficiente aqui. Então, se não fosse dada essa tabela, era só você pegar o 2 aqui no lugar do X e o 3 aqui no lugar do Y, percebeu ou não? Ficaria igual aqui, pode pegar, meu, Bré? Dá para pegar de cá? Dá para pegar dessa aqui? Ó, ficaria assim, ó, se não fosse dada a tabela com valores experimentais, se for só a equação. Aí você faz aí, por exemplo, dá igual a cá, A elevado a 2, vezes, né, vezes, Pzão elevado a 3, perceberam? Só que isso é uma lei experimental, Rudeberg e Wach, dois cientistas determinaram isso, por isso que tem uma tabela de experiências. Então, quando é dada essa tabela de experiências aqui, você tem que calcular essa lei da velocidade, porque você não tem certeza dessa equação aqui, ó, se essa equação é dada, se vai ser 2 e 3 mesmo. Por quê? Se for etapa lenta, lembra da última aula? Lembra? Gente, caminhão, você está em Perseburgo, vai? Está descendo a ponte, ele é 100 por hora, certo? Certo? Caminhão, 30 toneladas lá na frente, subindo o morro. Você não pode ultrapassar. Você vai, o que vai acontecer? O que você tem que fazer? Você tem que diminuir a sua velocidade, não tem? E atrás do caminhão, você não pode ultrapassar, né, não é verdade? Então, quem vai determinar a sua velocidade? O caminhão que está mais lento, percebeu? E na equipe é a mesma coisa, quem determinou a velocidade, a diaspinha, está mais lenta, percebeu? Só que aqui foi falado, quer ser a lenta, foi falado isso? Foi falado? Não foi falado. Então, você não sabe se essa etapa que é lenta. Então, por isso que foi dada a tabela de experiências. Então, eu vou ter que calcular essa lei, calcular essa lei, e vai ser o resultado que a gente calcular. Está certo? Então, vamos lá. Continua lá, vamos lá. Então, lembra só. O que nós vamos fazer? Olha aqui, ó. Você vai olhar nessa tabela. Eu vou ter que calcular, então, ó. O que eu vou ter que calcular? Eu vou ter que calcular o valor de x aqui, por exemplo, de a e d elevado a y. Porque eu não sei se vai ser 2, aqui vai ser 3. Eu não sei se é a realidade, porque foi dada a tabela. Mais uma vez, beleza? Agora, qual que é o procedimento matemático? É pensar. Tem como você achar o x e o y ao mesmo tempo? Tem como você calcular? Calcule x e y ao mesmo tempo. Existe exercício assim? Não tem como, gente. Você tem que calcular x, depois calcular y. Lembra disso ou não? Então, você vai lá na tabela. O que a tabela diz? A tabela diz o seguinte, ó. Dá uma olhada. Vou pegar com a mão aqui, porque é mais fácil para você ver, ó. Olha as experiências. Vamos olhar aqui. Olha a experiência 2 e 3. 3 e 4, ó. Olha aqui. Qual que é a concentração de A? De A? Aqui. Na 3 e 4. Não é 3 e 1 aqui? Não é 3 e 1? Não. Tá? Olha de B. Não é 1 e 2? Vocês perceberam? Os dois valores estão variando, perceberam? Então, não dá para você achar x e y ao mesmo tempo. Gente, olha mais uma vez. Quem não viu? Você vai olhar na tabela. Olha o 3 e o 4. Os dois valores estão variando, perceberam? Não dá para achar x e y ao mesmo tempo. Então, o que você vai ter que fazer? Olha onde está variando e o outro constante. De novo. Você olha onde está variando e o outro constante. Por exemplo, 1 e 2. Aqui não está variando? Está variando? Gente, aqui 1 e 2. Está variando. Aqui está constante, não está? Então, isso é que na matemática você pode cancelar onde é constante. Perceberam ou não? Perceberam? Gente, 1 e 1 matemática, assim, não é melhor. 1 sobre 1. Certo? Você pode cancelar. Certo? E aí você pode achar a outra variável. Vamos de novo. 2 e 3. Poderia usar o 2 e 3? Poderia usar ou não? Poderia. Por quê? Aqui está variando e aqui está constante. Poderia cancelar. Perceberam ou não? Vamos brincar mais um pouquinho, que essa é a ideia. Se você entender, eu acender o resto eu faço. Eu poderia usar o 3 e o 4? Claro. Já falamos que não, que os dois estão variando. Não dá para cancelar ninguém. Eu não consigo achar x e y ao mesmo tempo. Posso usar o 3 e o 4? Nós já falamos, né? Já falamos, né? Posso usar o 4 e 5? Pode. Poderiam. Porque aqui eu posso cancelar e calcular o que está variando. Perceberam que legal? Poderia usar o 1 e o 4? Poderia? O 1 e o 4? Poderia? Poderia. O 1 e o 4 aqui é 1 e 1. Posso cancelar. E aqui está variando. Vocês perceberam, então? Então, é uma mãozinha. Então, você vai pegar e divide uma pela outra. Você viu onde está variando? O outro está constante. Divide uma pela outra e acabou. Beleza? Então, vamos pegar aqui. Vamos começar por 2. Dividir o 2 pelo 1. Certo? Por que eu vou dividir o 2 pelo 1? Porque é mais fácil dividir 2 por 1. Percebeu? É mais fácil dividir 4 por 2. Percebeu? Tranquilo? Então, eu vou picar essa daí aqui. V igual a K. Concentração de A elevado a X e B elevado a Y. Belezinha? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso aqui. Para você ver. Então, eu vou pegar o 2 e o 1. Então, vai lá. 2 e 1. Olha aqui. Quanto é a velocidade aqui? 2. Aqui no experimento é 2. Quanto é? 4. Olha aqui. 4. E experimento com 1. Quanto é a velocidade aqui? 2. Então, eu estou ficando essa daí aqui. Ele deve ser a velocidade. Correto ou não? Constante eu não vou pôr porque eu vou dividir de uma pela outra. Certo? Vai ficar K sobre K. Você cancela. Vamos continuar. Quem está variando? Vamos lá. Peguei 2 e 1. Então, aqui fica o quê? 2 dividido por? 2 dividido por 1. Então, vai ficar. 2 dividido por 1. Elevado o quê? Elevado o quê, pessoal? Elevado por X. Correto ou não? Aqui, olha. 2 dividido por 1. E aqui fica 1 dividido por 1. Precisa eu pôr 1 dividido por 1 aqui? Não precisa. Vocês perceberam a brincadeira? Vamos calcular agora. Quanto é que dá isso aqui? 4 por 2 dá quanto? 2. 2, que é igual. 2 por 1 dá quanto? 2, né? Então, meu X aqui, quanto que ele vale matematicamente? Equação exponencial. Vases iguais. Então, X em meio vale quanto? X em meio vale 1. Aí, está vendo? Olha lá. Aqui está 2 aqui. Você percebeu? Então, não vai ser o 2. Além da velocidade, não vai ser descrito por 2. Você vai ser descrito por 1 ali. Percebeu? Quem não entender, eu vou fazer mais 1. Vou fazer mais 1. Quem que eu posso pegar agora para achar o Y? Agora, quem que eu posso pegar? Vai, galera. Posso pegar o 4, 5? Posso ou não posso? Posso. Posso. Posso cancelar aqui. E aqui, calculo lá. Vocês perceberam ou não? Quem mais eu poderia pegar? Posso pegar o 1 e o 4? Aqui, ó. Posso pegar o 1 e o 4? Posso ou não posso? Pode. O 1 e o 4? 1 aqui. Posso cancelar 1 com 1. Certo? Cancelo 1 com 1. Certo? E faço aqui. Vocês perceberam ali? Sacou? Vamos pegar o 4 e o 5 mesmo na última aula? Só para a gente terminar? Então, só vamos pegar quem? Dividir o 5 pelo 4. Certo? Gente, por que eu vou dividir o 5 pelo 4 e não o 4 pelo 5? Quem sabe? Maior. Maior. Isso fica mais fácil. Fica muito difícil isso. Solado ou não? Então, vamos. Vamos ficar aqui. Velocidade. Vamos, então. Vou dividir o 5 pelo 4. Olha a minha mão. Vem aqui na velocidade. Vou trabalhar com V sobre V. Fica 18 sobre quanto? 18 sobre 8. Perceberam ou não? Tranquilo? Vamos continuar. Igual. Vamos lá. Igual. Tá? Quem está variando? Vamos ver lá. Aqui. 1 e 1 já posso cancelar. Não posso cancelar? Preciso escrever lá? Não. Cancelei. Aí fica 3 dividido por? 2 elevado a y. Então, vamos. 3 dividido por 2 elevado a quem? Y. Certo? E na última aula, se alguém anotou direitinho, acho que muitos anotaram, paramos aqui. Não é? 2,25 é igual a 2,25 elevado a y. Então, isso aqui ficou ruim em matemática. Não ficou ruim. Por que a matemática ficou ruim? Porque nós temos que dar um jeito de igualar o quê? Vamos de novo, Carlos. Brenda, ó. Nós temos que dar um jeito de igualar as bases, percebeu? Isso aqui chama equação. Esse ficou nem assim. Ah, matemática. Então, se a gente fizer assim, vai ficar ruim, né? Não vai igualar. Tá bom? Se eu dividir aqui, dividir aqui não vai igualar. Concorda, não? Então, o que eu faço para igualar isso aqui? Vamos lá, vai. Vamos igualar. Vamos fazer aqui para igualar. Vamos lá. 18 sobre 8. Vamos simplificar. Divide por 2. Quanto que dá? 18 por 2 dá quanto? 9 por 4. 9. 9 dividido por? 4. Concorda, não? Divide por 2 dá 9. Divide por 2 dá 4. O que é 9 sobre 4? 9 é 3 elevado à segunda. E 4 é 2 elevado à segunda. Perceberam? Perceberam? Gente, essa parte que faltou, ó. Gente, não dá para você dizer o que é. Mas se eu dividir aqui. Aí faz igual que faltar 2,25 e tudo não iguala. Percebe? Então, matemática, ó. Simplifica, dá 9 aqui por 2. Aqui dá 4. O que é 9 em matemática? 3 ao quadrado. O que é 4 em matemática? 2 ao quadrado. Que é igual a quem? Que é igual a 3 dividido por 2 elevado a quê? A Y. Como é que fica essa matemática agora? Quanto que dá 3 sobre 2? 3 sobre 2 é o quê, galera? 1,5 elevado a quê, meninos? 3 dividido por 2 é 1,5. Elevado a quê? Ao quadrado. Essa matemática, 3 sobre 2 dá 1,5. Elevado a quê, galerinha? Elevado a Y. Tá certo? Aí, ó. 1,5 é igual a 1,5. Então, Y é igual a quanto, meninos? Y é igual a quanto, galera? Y é igual a 2. Não é o 3 que tá aqui, vocês perceberam? Então, essa etapa aqui não é lenta. Então, vai ser assim. Então, volta aqui que ele entendeu. Revisão. Brenda, ó. Então, eu quero resolver isso. Mas por que tem que ser feito assim? Pra você poder igualar aqui as bases, ó. As exponenciais, ó. Então, simplifica aqui, dá 9 sobre 4. Repetindo. 9 sobre 4. O que que é 9? 3 elevado ao quadrado. O que que é 4? 2 elevado ao quadrado. Aí, 3 sobre 2, 1,5. 3 dividido por 2. Tá elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Beleza? 3 sobre 2, 1,5 elevado a Y. Y é igual a 2. Faz uma pausa. Então, vai, pessoal. A equação da velocidade, qual que é, então? Velocidade igual a K. A elevado a quê? X. B elevado a Y. Então, vamos, ó. Velocidade igual a K. Multiplica. A. B. D, olha aqui. D. D. Elevado a K. Minha, vamos. Tá pegando aqui, Brant? O X deu 1 e o Y deu quanto? 2. Então, aqui elevado a 1 e aqui elevado a 2. 1,5 elevado. Então, essa aqui é a lei. Então, essa aqui é a lei. Tá certo? Essa aqui é a lei da velocidade. Lei da velocidade. Lei da velocidade. A velocidade é essa aí. Tá? Provavelmente, alguns deles é a etapa rata. Ah, é a etapa lenta, né? Beleza, Brant. Obrigado. Ó, a gente já pegou 5 e 4, certo? A gente filmou já, né, Brant? Sim. Ficou aqui, resolveu. Deu uma matemática um pouquinho chatinho na luz. Só que eu vou pegar aqui, Brant? 1 e 4, ó. O 4 e 1, ó. 4 e 1. Aqui é o 1 e 1. Posso cancelar. Perceberam? Sim. E aí, o 1, 2 e 1. E o 8 e 2. Perceberam? Ó, ó. 4. 4 e 1. Aqui eu cancelo. Vou usar o 2 sobre 1. E o 8 sobre 2. Percebeu? Vamos pausar, Brant. Então, vai lá, Brant. Pessoal, o 4 sobre 1 eu peguei. Então, o 4 era 8. O 1 era 2. Velocidade. Faz assim, para a gente ficar aqui, ó. 8 sobre 2. Percebeu? Maior pelo menor. E vou fazer 2 sobre 1, ó. Certo? Então, o 8 sobre 2 tem velocidade. E o 2 sobre o elevado a y. Então, como é que ficou? 8 sobre 2 dá quanto, Brant? 4. 4 é igual a 2 elevado a y. É que tem que igualar as bases, né, Brant? Igual a gente igualou aqui, ó. Consegue pegar? Igual a gente igualou aqui o 2 em 2, viu? Vamos igualar agora. Homenagem histórica. Falou certinho. Que beleza. Né? Ó. Ela falou. 4 é 2 elevado a y. Igual a nós basta aqui, ó. 2 em 2. Então, y é igual a 2. Beleza. Então, se você colocar a galera aí, né? Agora eu citar ele agora. Obrigadão. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto